Boa tarde aí, eu sou boa tarde meus amigos aos eventos, estamos mais uma vez aqui na Dose Duplo Veio de Toledo E lembrando, esse mês é o mês de aniversário da Dose Duplo Então assim, você sabe né, o aniversário é nosso, mas aqui quem ganha é você Esse mês aqui, principalmente essa semana, vão estar lançando cada semana uma oferta diferente pra vocês Essa semana, é a semana do tanque cheio Lembrando, quem ganha é você, não é a Dose Dupla não Olha, vamos pra primeira proposta aqui ó Corolla, única dona, 2011, completo, couro, pneusada nova, faz 50 pila O mais completinho que tem, 1.8 GLI, S10, 2011, 4x4 a diesel executiva, banco elétrico, tudo que tem direito pesado Essa aqui ó, no dinheirinho, faz 67 pila, preço de ocasião e oportunidade 307 com sacada, 1.6 completinho, pneusada nova, suspensão revisada, multimídia, câmera de ré 2011, 1.6 mecânico, apenas 30 mil Olha lá, olha, ah meu Deus do céu, já tá comendo bolo no aniversário meu garoto Aqui não tem crise não, já comemora antes, depois e na hora Então vem, ó, ponto, 2014 Tem um pedaço de bolo aí, mano? Ó, ponto, 2014 com 100 mil km, esse aqui é aquele mais completado com a interna em couro 36 mil Aqui ó, ótima opção, hein? Focus, 2.0, pneusada tudo nova, 2001 Esse aqui, se for no dinheirinho, faz 15 mil Outro ponto, pra quem não gostou da cor preta, tem o branco também, ó 2012, também interna em couro, 1.4 faz 30 mil Então lembrando, financiamento até 100%, cartão de crédito E quem não conhece, ó lá, nós duplo veículos Instagram, Facebook, é marca registrada Peugeozinho, 207, 1.4, mais bonito, cara Com 110 mil km, tudo periciado Ó, 1.4 completo com multimídia, cara Isso aqui é uma oportunidade Apenas 22,5 Então lembrando, pesado, ó Essa aqui é uma oportunidade de você fazer em 24 vezes no cartão Aceitamos o material de construção e todos eles financiam 100% Perde tempo não Manda os dados no WhatsApp ou liga pra nós que nós estamos te esperando Ó, e final de semana tem aquele costelão de sempre Vem pra cá Parabéns pra você Nessa data querida Primeira Apenas 23,5